Outra pergunta diz respeito à lesão do Vendel. A lateral esquerda andou um bocado em subsalto no arranque da época, jogou lá o Manapá, o Marcano, o Zaidou, o Vendel. O Vendel lesionou-se agora quando o tinha pegado na posição. Sente o Zaidou psicologicamente preparado para recuperar a posição e agarrá-la agora nesta oportunidade de terá? Eu sinto os jogadores do Futebol Clube Porto, no geral, fortes a nível emocional. Fortes psicologicamente, porque nós tivemos um desaire há bem pouco tempo, e se vocês querem um exemplo, um jogo mau e que podia deixar algumas marcas e no jogo seguindo com o Passos temos uma resposta fantástica. Por isso nós trabalhamos também esse aspecto, esse fator, com todos os jogadores, o Zaidou está incluído neste grupo de jogadores. E se não estiver tão bem, temos aí dois psicólogos, não há problema nenhum, e eu sou o psicólogo maior. Mas temos mesmo, não é brincar de hoje.